Aquilo que eu falei é um ponto positivo de todo festival. Então, é uma API, porque tudo isso que eu vou falar é ponto que os festivais levam em consideração. Como eu falei, coerência. Coerência da ficha técnica com as atividades desenvolvidas. Ou seja, o seu projeto vai ser analisado considerando a carreira dos profissionais que compõem o corpo técnico e artístico. Verificando a coerência ou não, que é onde você pode perder ponto, em relação às atribuições que serão executadas por eles no projeto. Para avaliação deste, serão considerados os currículos dos membros da ficha técnica. Então, gente, o que eles querem ver aqui? Primeiro lugar, sem escrever uma ficha técnica, todos os participantes da ficha técnica, você tem que encaminhar um currículo. Eu perdi ponto. Em outro que eu vou mostrar aqui, porque parece, segundo eles, ou eles não receberam, eu não organizei direito, eu não enviei todos os currículos da ficha técnica. Mas mesmo que eu tenha colocado todos os currículos da ficha técnica, eles têm que ter relação à atribuição executada por eles nos projetos. Então, não adianta, festival é ponto, não adianta eu colocar lá um cara, um baixista que tem um currículo muito bom em violino. O cara é violinista, todas as fotos têm violino, mas eu sei que ele toca baixo, o cara toca baixo bem, eu quero que ele toque no meu projeto. Mas se ele não tem currículo de baixista, ele vai perder ponto. Então, vamos lá.